Fala aí galera, beleza com vocês é a SN de volta e hoje eu vou estar ensinando a vocês aqui um site que você pode visualizar através do computador ou do celular como eu estou fazendo para você ver o status de alguns serviços que a gente usa no nosso dia a dia, assim como whatsapp, empresas de telefonia, tudo isso e já deixei ele aberto E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.